Beba, 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 be Ah MF now MF w driven naona Garde vile Padre annafuta oetry Yguma出来 você Mesmo were ok Você sabe que você está aborando e os amigos? Mas você sabe que você está comendo. É que sim, não diga mais você está. Eu não sei se você está aborando. Você está aborando hoje com os meus amigos? Beba! 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 Brother! Beba! Beba! Fica aqui para dentro. Beba! Beba! Estou com problemas! Beba! Beba! Fica aqui para fora! O que seria? Beba lote!!! Ajarido de igra. Mas pra が intercângida Use mc 1300 Turismo. Beba lote!! Beba! Beba! Beba!!! Beba!!! Beba! Beba!!! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! 수를 pelo nos Jesus? Vou ficar com ele. Você está aproveitando nada que você comeu. Eu estou желando que você viv Uber , então eu insist lavoro. Vem gerir 왓o, gente. A pano sempre está elevado porgow assusta à um Adamo. Quem está com el bar Ωelpo faz uma salvação pra 교fer? Eu pyver acho que vai ficar bem com a caravana. Beba, 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 beba. Inhajui? Yeah, yeah. Gani inajar, sangabi? Neta, coenda. Gani inajar? Aí, sim, mastudente, tu vai uniu wakukaribu kutoka. Inaigia, tu sai, tu itajar. Tu naenda muamu. Yeah? Naenda muamu. Yeah, si, tu na piti hapo. 22. 22? Yeah. 22, ora vu. Você não sabe? Sim, sim. Você pode ver se sentar aqui. A ver. Eu não sei. Mas eles não estão ligadas. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você não sabe? Ok. Você não sabe. A gente não vai dormir de tempo em hora de sair de tempo. E aqui no dia, eu não vou dormir de tempo. . . . . . . O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vete é 14. 14 x 5. Ainda é o meu filho, se me chama de Moam. Moam é o meu filho. É o meu filho, é o meu filho. Quero que é o meu filho? É o meu filho. É o meu filho. É o meu filho. O meu filho, é o meu filho. Não, não, não. Eu só me deixei. Eu estou em um taxi. Você me ouvir? Eu estou em um taxi. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Você tem um taxi? Não, não. Não, não. Não, não. Eu estou aqui. 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 Osirio, você fez o transferência? Osirio, você recebe 600,000 euros. O dia. O que aconteceu? Osirio, essa é a última vez que estou fazendo o negócio com você. Eu estou aqui no seu filho. Eu estou aqui no seu filho. Eu estou aqui no seu filho. Eu colpudei na rua. Eu posso ela dar um contractor para você dar um nome. Mas depois eu kepada ela, eu não sei le que estou aqui então. Ok. Daqui a pouco, né? O trabalho é para a sua casa. Agora, se você quiser, você vai fazer a sua casa. Se você quiser, você vai fazer a sua casa. Pela humilha, apenas espere. Sim. Não se esqueça, não se esqueça. Você é o homem que você conhece. Você acha que você quiser? Você vai fazer uma casa. Se você quiser, você vai fazer a sua casa. Não há problema. Se você quiser, eu estou aqui. Eu não vou desaparecer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não é um espírito, não me engança. Brasileiro, agora, vamos lá. Vocês, eu estou pagando agora. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vocês, vamos lá. Vamos lá. Não, não é um espírito chamado. Relax, eu me engenia aqui. Agora, eu me vou pagar 700, não tem problema. Sim, eu já não pagarei seu dinheiro, não? Na verdade, eu estou pagando um trabalho, mas eu não sou o cara. Eu não sei lá. Eu já ouviu meu trabalho, mas ela a um trabalho, não é isso. Essa é outra oportunidade. Isso não é uma oportunidade. Você não fez ouviu meu dinheiro. Eu tenho dinheiro com a derrubante. Eu não, não sei. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro, já tenho dinheiro. Eu sou a minha saba. Eu sou a minha saba. Just calm down. Por que você é agressivo? Calm down, é apenas 700. Eu vou chegar aqui, eu vou chegar, eu vou chegar aqui. O que é a questão? Relax. O que é? Ele está muito feliz de vergonha. Eu sou a minha saba. Você está aqui, não sou eu? Eu fui chegar também. Nós somos briculamos embora. Nós podamos vergonharia. Uau, eu fico, ela vira. Você sabe que eu sei que é unsfibos. Você está empurro por sua vida? Ela está empurro por sua vila. Você está empurrando à casa de honra? Sim, você está empurrando à casa de honra. Masenta, os que estão fazendo, eles já estão pensando em que eles estão pensando em que eles estão fazendo isso. Agora, vocês acham que esse dinheiro, eles estão fazendo isso. Sim, eles estão fazendo isso. Você está fazendo isso. Be patient. Be patient. Be patient. Be patient. Be patient. Be patient. Seu bom. É, eu estou a lembrar uma hora de sair daqui. Você acha que você conhece? Não, eu acho que eu conheço. Eu acho que você conhece. Você conhece que você conhece? Ou você conhece que você conhece ou você conhece que você conhece? Sim, você conhece. Ele está muito bem. Você conhece que você conhece. Você conhece que você conhece? Sim, você conhece. Seu quão dizer é como você conhece. Nós entendemos que eles conhecem o número 30. Você conhece também? Você conhece o número 40 ou 56. Todo mundo quer gastar R neoliberal. Você conhece. Se inscreva no canal. O de volta no canal atrás do streaming. Minhasnahmen falam dan does notar com que a rodeja. Você conhece a rimação, né? Ela divulga assim! Oapa nessa rimação é nossas casas? . . . . Ok. Vocês, sério? Por que você está batendo? Eu disse que esperar alguns minutos. Você está batendo aqui. Você está batendo? Não, eu disse que esperar. Por que você precisa batendo assim? Você está batendo aqui e eu estou batendo. Por favor, me envia o telefone. Lá de Simiangu. Vai, vai. Ciclizia, a polícia station. Vai atender a Simiangu e vai atender a sua casa. Você vai para o seu batendo. Você pode ir com o seu batendo? pode-se o que é? é o que você quer fazer? você quer fazer isso? não você quer pagar e pagar e pagar o que é? e pagar o que é? o chefe e o que é? o que é o que é? o que é? o que é? O que é que você pode fazer? Sim, não precisa. Para isso, você precisa fazer isso. Você entrou para a casa e viva a casa. Você está aqui, e eu vou para a casa. Sim, isso é um momento. Eu vejo que você vai na casa. Você vai para a polícia. Você vai para a polícia. Você vai para o seu kisim. Você vai para a polícia. Você vai para a polícia. Você vai para o seu kisim. Tchau.